Bom, é isso aí, estamos de volta com mais um Papo nas Estrelas E hoje a gente vai falar sobre o nono episódio da quarta temporada da Star Trek Discovery Que chama Rubicon Rubicão, né, em português Rubicão é uma decisão tomada que não tem volta, né Rubicon significa isso, né Essa decisão muito difícil de ser tomada Que no momento que é tomada não tem mais volta, né Ou vai ou racha, agora já foi tomada a decisão Não tem mais o que ser feito Não tem como voltar atrás E é um episódio super estranho Porque ao final do episódio, meio que tudo se rebota pro começo, né Tudo volta pro status quo do começo do episódio O problema é o mesmo, né Vamos falar um pouco mais a respeito disso É um episódio que o Bulky já foi, já está com a arma Vai explodir o negócio a qualquer momento e tal Burnham tem que ir impedir isso, obviamente Tudo bem Só que como ela tem uma relação muito próxima ao Bulky Ela está emocionalmente comprometida, né Essa série é uma série que está emocionalmente comprometida o tempo inteiro, né Então, Burnham está emocionalmente comprometida E o alto escalão ali, tanto da Frota Estelar quanto da Federação, né Falam, olha, a gente vai colocar uma outra pessoa aí pra cortar suas asinhas Caso você não tome as decisões necessárias no momento preciso, né No momento de extrema importância aí Então, você tem que, você vai tocar a missão normalmente Como você toma suas atitudes sempre Desrespeitando qualquer ordem hierárquica, né Mas temos uma pessoa que pode cortar suas asas E a Burnham, a princípio, não fica muito ok com isso Mas, ela acaba aceitando quando ela descobre que, na verdade, é a Nan Aquela personagem que apareceu lá na segunda temporada Depois foi chutada da série Infelizmente, ninguém sabe porquê E agora, ela retorna, né Nesse episódio, pra fazer uma participação especial, né E agora, ela faz parte ali da Da segurança, né Da federação Ela é uma comandante Como, aliás, todo mundo nessa nave, né Essa nave não tem Nenhuma cadeia hierárquica Porque todo mundo é comandante Todo mundo, absolutamente todo mundo na ponte Comando é comandante Eles ficam comandante, isso, comandante, aquilo Só vão mudando no nome do comandante Mas, todo mundo é comandante Enfim Algo que me incomodou bastante nesse episódio Eu não tinha percebido que todo mundo era comandante já Nesse episódio ficou muito explícito Que todo mundo é comandante Então, eu não sei como é que funciona realmente Aí, o mandar de ordens É só porque quem sentou na cadeirinha ali Eu sentei nessa cadeirinha, então eu tô mandando mais que você hoje Deve ser algo por aí Mas, vamos lá Burnham aceita Ah, não, como é a Nan? A Nan é minha amiga, então beleza, né Porque ela acha que até esse ponto, não Qualquer coisa eu consigo dobrar Porque eu conheço a pessoa, né E aí, tudo bem Vai nisso até o momento que a Nan realmente precisa Olha, eu vou tomar o comando de você E aí, a Burnham vira e fala Eu não vou deixar você tomar o comando da minha nave Então, mais uma vez É o eterno problema de autoridade ali Que a Burnham sempre enfrenta, né Ela não aceita ninguém tomando decisões por ela No lugar dela, pela nave Enfim, ela não aceita ninguém Só as opiniões dela valem, né Mas, enfim, vamos continuar falando do episódio Eles chegam lá Todo aquele problema Temos que convencer o Book que ele está errado Não temos que convencer o Book que ele está errado Colocam parte da tripulação aceitando o que o Book que está fazendo Tem parte da tripulação não aceita E o tempo inteiro falando Olha, não importa O Saru falando, né Olha, não importa suas opiniões pessoais Nós estamos aqui para seguir ordens, né Para cumprir as nossas funções, né Então, o episódio fala muito sobre esse tema o tempo inteiro Não importa a opinião pessoal Não importa como você se sente a respeito Nós temos que cumprir ordens, né Nós temos que seguir o plano Até aí tudo bem Tem cena de ação, né Porque começa a virar quase que um jogo de De queimada ali no final Com as duas naves Uma pulando na frente da outra O Book tentando atirar Burnham joga a Discovery na frente Do caminho do tiro Para não poder atirar Na anomalia lá e tal Aquela coisa toda E é... É realmente cansativo, assim Porque... Vamos lá, a nave do Book é uma nave super pequena Pode ser uma nave do futuro Mas, a princípio, a Discovery foi atualizada Então, ela tem todas as tecnologias atuais, né Então, ela é praticamente uma nave do futuro também, né Então, vamos lá A Discovery deveria conseguir sobrepujar a nave do Book Sem a menor dificuldade Mas o Book dá lá uns tirinhos aleatórios E o escudo da Discovery vai para 40% Ela cai 40% Então, assim, eles não têm muita preocupação com também Hierarquia de poder ali, né Olha, essa nave aqui é mais evoluída que essa A nave é maior do que essa Tem mais poder de fogo do que essa Essa aqui tem mais escudo do que essa Desrespeitam completamente Desrespeitam Acho que eles nem têm preocupação com esse tipo de coisa, né Então, os combates também Meio que você não se importa muito, né Porque você fala Vai de acordo com o que o roteirista precisar naquele momento, né Não tem essa nave aqui, obviamente, mais poderosa que aquela Então, como que a outra nave vai fazer para gerar uma estratégia Para vencer a nave maior Não existe isso É só apertar o botão de tiro e tá tudo em ordem Todo mundo tem o mesmo poder de fogo Enfim Burnham vai lá Tem todo o dramalhão de sempre Acaba indo lá Como o Book não tá mais respondendo o WhatsApp da Burnham Então a Burnham resolve bater na porta dele Pega uma shuttlezinha e vai lá e fica de frentezinha assim com a nave do Book Os dois conversam ali pelo espelho Pelo vidro das naves, né E tal E aí o Book acaba Olha, beleza Vou... Vou esperar uma semana, né Porque eles descobrem que vai demorar uma semana Para acabar com a substância Que a anomalia tá ali Minerando, né Então como tem uma semana Eles vão ter uma semana ainda para tentar Analisar o caso E tentar fazer esse primeiro contato Com essa nova espécie Que ele tá causando tanto problema aí Para a federação nesse momento Até aí É, ok Existiu uma nova Uma nova informação que não tínhamos antes Ok, mudamos de ideia Eu sou super ok com isso Eu sigo uma ideia Opa Tem uma nova informação que Invalida, né A minha teoria anterior Então, ok Vamos seguir esse novo padrão Até aí Super ok com isso Só que O Tarkas Que tava ali com o Book Não aceita muito Esse tipo de coisa E atira do mesmo jeito, né E acaba Explodindo ali Essa anomalia, né O alienígena Da EC aí, né Que eles estão Introduzindo E aí fica tudo isso Nossa, acabou E tal Acabou Acabou O problema Acabou a temporada, né Acabou dois episódios antes Oba, podemos ir pra casa A gente não precisa mais assistir essa série Só que aí o que acontece É o seguinte O Tarkas Que tava lá Pra pegar a fonte de energia Daquilo Fala Ah, a fonte de energia Não tava aqui no centro disso aqui Ela tava na outra galáxia Depois do buraco negro, né Então fica Não vou conseguir fazer O que eu queria O que é uma decepção Pessoal pra ele Até aí tudo bem Ele é vilão Vilão tem que se ferrar mesmo No final da história, né Mas só no final da história Não antes Até o finalzinho O vilão tem que tá ganhando, né Pra deixar o herói ali Sempre, né Na ponta do Do sofá ali, né O herói tem que se ferrar Até o final da história, né O contrário do vilão, né Mas enfim Então o cara vai lá E acaba se ferrando Você fala Ah, beleza E tal, não sei o que lá Aí fica todo mundo nessa Olha, a gente não sabe Qual vai ser a A resposta Dessa nova espécie Que nós não conhecemos E temos que aguardar E aí no finalzinho Do episódio Temos a revelação De que aparece Uma outra anomalia Igualzinha a essa No mesmo lugar Então tudo que foi feito Nesse episódio Não serviu pra nada Porque a gente voltou Pra situação que nós tínhamos No começo do episódio Tem essa Essa anomalia Nesse lugar Está minerando Nesse lugar Ela vai demorar mais uma semana Pra acabar Exaurir Essa substância Que eles estão Minerando ali Então Simplesmente Vamos aguardar Mais uma semana E aí termina com a Bernard falando Então fizemos o primeiro contato Bom, o primeiro contato Tinha sido feito Na base da bala Agora há pouco Então Não é Enfim Tanto faz No final das contas Como que as coisas São resolvidas Se eles chegassem E mandassem mensagens Pra dentro da anomalia Ela responderia Talvez respondesse Talvez não A gente não sabe Acho que os roteiristas Também não sabem Quais seriam as repercussões Se o caminho fosse outro Algo que os roteiristas Têm que pensar Como que essa criatura Essa espécie Realmente pensa Eu não sei se eles Escreveram tão Tão profundamente A respeito dessa nova espécie Que eles estão tentando Introduzir aí No universo de Star Trek Enfim Um episódio que Começa num lugar Tem um monte de Reviravoltas ali no meio Pra terminar Basicamente No mesmo lugar Sem muita alteração Mais um episódio que Faz, faz, faz Anda, anda, anda E não chega Em lugar nenhum O que é Muito cansativo Mais um episódio Que a gente assiste E simplesmente Não acontece Nada As coisas são Simplesmente Cenas pra preencher Os 40, 50 minutos De tela Que eles tem que preencher É muito Muito cansativo Esse tipo de coisa Infelizmente Essa é a situação Que Star Trek Se encontra Na atualidade Faltam só dois episódios Então pra acabar Essa temporada E enfim Vamos assistir Só faltam dois Então muito obrigado Por me aturar Por mais um episódio E nos vemos No futuro Tchau 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 Tchau